Vai, Magnani, nós estamos te esperando! Só pra eu comemorar agora, quem tiver com saúde, sai do céu! O Céu, a Terra e o Mar foram criados para adorar! A virtude da natureza, merecia sua grandeza! Um se entrega ao seu cenário, e obedece os seus planos! O universo, o céu, o rei, e todos o adorem! E eu vou, eu vou, eu vou! Eu nasci e vivo pra sua glória, Seu poder, meu vida me estraia! Tudo que é em mim é do seu valor, do Deus criador! Eu nasci e vivo pra sua glória, Seu poder, meu vida me estraia! Tudo que é em mim é do seu valor, do Deus criador! Não importa onde você esteja, pega o braço da pessoa que tá do lado! Pega aí, pega o braço! Pega aí, pega o braço! Vai, Daniel! Segura firme o braço e arranca a pessoa no chão com você! E eu vou, eu vou, eu vou! Minha alma livre está, pra viver e me adorar, eu vou! Valeu, Deus abençoe você! Valeu, Deus abençoe você! Valeu! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Obrigado.